Você sabe quem são as pessoas que acreditam e confiam no seu potencial? Nesse vídeo a gente vai falar sobre formar redes de cúmplices. Tem tudo a ver em se conectar com meninas e mulheres que tenham o mesmo propósito que você. Nós vamos aprender hoje que ser uma grande líder tem tudo a ver com aprender a trabalhar em equipe. É muito importante que você inspire suas aliadas e que você as valorize. Afinal, juntas arrasamos, né? E se você é nova por aqui, bem-vinda à Jornada Planejando Meus Sonhos de Seda e Instituto Plano de Menina. E voltando ao tema do nosso vídeo, quando a gente fala de rede de apoio, tem tudo a ver com disposição. Ninguém vai entrar numa rede de apoio pra só querer ser ajudada. Você precisa saber que você precisa ser essa menina que vai estar disponível pra ajudar outra menina. Você tem que ser uma ótima aliada, uma ótima cúmplice. Só assim a gente consegue realmente fazer acontecer a sororidade. Sabe o que é essa palavra? É a irmandade entre as mulheres. Você tem uma rede assim? A gente vai te ensinar passo a passo de como você pode começar a construir agora a sua rede de cúmplice de planos e sonhos realizados maravilhosos. A primeira dica é... Não foque só numa rede de planos da sua família, de pessoas ali de dentro do teu mundinho. É bom que você consiga ter outros tipos de contato, outros tipos de amizade. Assim, quando você precisar de ajuda, você vai poder ter muito mais gente com quem contar. E aí também vai não correr o risco de se frustrar, né? A segunda dica é... Explica o que você precisa. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente não pede, quer que a pessoa adivinhe, né? Eu, hein? Vamos começar a falar, a verbalizar o que a gente sente? A terceira dica é... Conheça pessoas com as mesmas afinidades que você. Presta atenção nas pessoas. Quarta dica é... Use as mídias sociais pra criar grupos ou pra fazer parte de grupos. Você pode fazer grupos de WhatsApp com temas que você acha bacana e convidar pessoas pra participar e trocar planos e sonhos. Então você pode ser a criadora desse grupo, dessa rede de cúmplices, que tal? Gente, agora tá na hora, então, de vocês pegarem o plano dos sonhos de vocês. Não baixou ainda? Vai lá no site de seda, baixa esse plano dos sonhos pra gente poder preencher. Começa a escrever aí quem são as pessoas que você conhece que podem te ajudar a fazer acontecer, a realizar o seu sonho. E aí, mores? O que vocês acharam? É importante a gente montar uma rede de manas poderosas e incríveis pra gente fazer acontecer. Essa lição aí tá certinha, né? Você vai começar a montar a sua já, não vai? E o mais legal de tudo é que você pode começar a montar a sua rede de planos agora, sua rede de sonhos, lá na nossa página, no nosso grupo no Facebook. É só você ir lá planejando meus sonhos com seda e o Instituto Plano de Menina. Tem um grupo incrível com mulheres e meninas e a gente vai te ajudar a potencializar a tua rede de mulheres poderosas pra você se inspirar, se juntar e causar por aí. Você também pode assistir todos os vídeos, assiste todos até o finalzinho, faz o seu plano, porque a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Tchau! 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 Tchau!